Final na Janga, Copa do Nordeste do SBT, é uma expectativa de um grande jogo. Tá bem, Jean Anderson. A Chico dos Jogos acerta o balaço e coloca o Ceará em contagem, que deve dar uma confiança em sempre. 30 segundos. Olha o desvio. Vem bola pra área do Sport, batiu pra ela, olha o desvio de cabeça, sobrou, Pitou, segura. Olha como se manda agora o Janderson, cara, quem sabe daí não saia uma boa jogada. O passe um pouquinho mais à frente, a movimentação, tirou a marcação. O porta-jaga voltou de longe da sigla. Reclamando agora do Eric, porque o Eric não tava fechando essa linha de marcação. Olha o Ceará que chega, batida pro gol, pro gol, pro gol. O jogador do Ceará, Guilherme Castilho, bateu pro gol. Da Copa do Brasil. Aí o Eric, boa abertura, chegada do Igor. Vai ficar cara a cara com o Jefferson, levantamento. Mais uma bola parada. Bola alçada na área. Victor Gabriel. Pedalou, levou pro fundo, vem com o Cemento Castilho. Correu, saltou, levantou. Espalmou. Mas o Ceará quer ainda, tá lutando. Sobrou pro Puga, ele pega, encaradou. Antiga o Ceará, ganha o Ceará. Janderson, já mandou no meio. Castilho, boa inversão. Eric na esquerda. Cruzou por baixo, Matheus. Foi bem no lance, segurou firme. Ele prefere adiantar jogar lá pra frente. Mas tem a movimentação, mas a frente, ele é rápido, ele é abrigado, ele gosta de um contra outro, trabalha atrás, dominando o Castilho. Bom inversão. Eric, do mano a mano, passa o seu canto. É bom. Cruzou, tentou, passou. Olha o gol, João Ricardo. Gol, gol, gol. Janderson. Abertura com camisa 77. Ele consegue encontrar boa bola. Com o Castilho, ele toca pra cá. E agora o Ceará tem outra chance, boa. E que bom não, no Eric, tentou deixar. Ele não tá conseguindo fazer nenhuma marcação. Gol, gol. Toma, coloca o time novamente no jogo de Londrina, que não tinha finalizado na partida ainda. E furrou a bola pro gol, dá só uma olhada. Uma situação complicada. Vai chegando ao seu quinto jogo sem vencer. Tinha três derrotas antes do empate. A grande área, braços pra trás do zagueiro. Boa, e que defesaça! Diogo. Mas aí, o Ceará ainda tem a chance. A batida pro gol. O Soane recebeu. E o Castilho pegou. Bateu pro gol, o Jefferson não conseguiu segurar. E o Ceará amplia nesse primeiro tempo. Na rio amarelo. E agora o jogador do Criciúma, na sequência, fez duas. E acabou não recebendo. É mais uma vez para o ataque, o Ceará. Castilho. Enganou a Martinho. Chogou, Castilho, perto da direita, bateu pro gol. Goool! Excelente, Guilherme Castilho volta. David Ricardo. Daí tem o Simon. Simon é mais próximo do vizinho dele do Anderson Conceição. Então é uma dupla de jade um pouco mais... Sobra sempre uma ponta do braço, da mão, no cotovelo, na costela do adversário. Jogada Pedro Rocha. Guilherme Castilho segura. E já achou. O Chancelho na velocidade dele. Ele volta pra cima dele. Chancelho. E o Alcatel pro gol. O David Ricardo. Em cima do vizinho. Olha a cobrada. Ceará vai para cima e ganha a bola de novo. Olha o toque pro Jean. Invadiu a área. Vai fazer o segundo. Vem pra trás. E a chance dominou. Duz pra perna esquerda. Demorou demais. Olha o Castilho. Guilherme Castilho na bola. Ele faz o levantamento fechado. É o Castilho pra cobrança. Pé direito. Bola na área. Toque de cabeça da Cove. Ceará vem pro ataque. Quase o Guilherme Castilho. Vai. Que tentou deixar o domínio. Tem sobra. Vem chute pro gol. Palasso. Passa direita. Tira fundo. Vem cruzamento pra área. Fechado. Passa atrás. Quem chega batida. Guilherme Castilho. Inversão lá pra ponta direita. Pega cima. A camisada fraca pra defesa do goleiro do Ceará. Empata o jogo. 3x3. Bechado. Secaf. Alas. Secaf. Sol. Secaf. Obrigado.